Oh! Bom, meus queridos amigos, olá! E hoje venho vos falar sobre o óleo essencial de orégano, que é este aqui. Cara, focou, exato. Pronto, meus queridos, agora desculpem, é o barulho de fundo, que possam estar a ouvir, mas temos aqui festa nos arredores. Não sei se vai ficar o som na câmera, mas pronto. Então, este óleo maravilhoso, este óleo é poderoso. E por ser poderoso e ser muito quente, precisamos ter cuidado a utilizar este óleo. Bom, só uma gotinha é potente. Portanto, só na alimentação nós... Isto é muito barulho, não está? Mas pronto. Uma gotinha já é muito para vocês colocarem, por exemplo, no vosso arroz. Basta vocês molharem um palito. Eu costumo pôr um palito aqui dentro. E depois tomo, não é? Ih, já me cheira a orégano. E depois retiram o palito e põem no arroz. Quando eu não quero aquecer essa gotinha, o que é que eu faço? Coloco só no final. Mas quais são os benefícios deste maravilhoso óleo essencial? Ele é bom para os parasitas, é um antibacteriano, portanto também é bom para as virosas, qualquer tipo de bactéria. Eu utilizo para a tosse, para a gripe, para infecções, para os fungos, para a candidíase, para... Também dá para retirar as verrugas. Mas como experiências pessoais, posso partilhar convosco que a nível de constipações, de gripes, consegui ajudar a minha mãe a tratar-se em 3 dias apenas com... Não foi só com o orégano, foi mais óleos essenciais, mas o orégano esteve presente. Eu ainda não experimentei porque ainda não estive constipada. Mas em mim, experimentei em infecções. Quando tive aí uma inflamação por causa de uma picada de um inseto, que eu não sei... Que inseto é que foi? Que não vi. E fiquei com isto tudo inflamado. Utilizei imediatamente o orégano. Quando também tive uma inflamação... Onde é que foi mesmo? Ah! Quando apanhei agora sol e estive realmente a usufruir da praia, ganhei energia ao sol. E eu até sei porquê. Até pode não ser esta a razão para todas as pessoas. Mas eu tenho enclausurado um bocadinho, não é? Em casa. Não é só em casa, mas quase não apanho sol. Devido a... Pronto, foi devido a várias circunstâncias. E conclusão. A minha pele não estava habituada ao sol. Pelo menos essa é a minha explicação. Conclusão. Apanhei uma alergia aqui ao sol. E o que é que eu fiz? Peguei logo no orégano e também tomei para essa alergia. Como é que eu tomo o orégano? Como o orégano é muito forte, eu não ponho diretamente na boca. Ela é super forte. Eu utilizo as cápsulas vegetais. Que eu também já apresentei aqui neste canal, no outro vídeo. E nessas cápsulas é só colocar uma gotinha de duas. Consoante, o que seja. E para que pessoa seja, não é? E para que faixa etária também seja. Mas ele é ótimo para este tipo de situações. Ele é considerado um antibiótico natural. E é maravilhoso. Eu já não vivo sem este sólido. E algo que também posso partilhar convosco, que a nível emocional, a nível espiritual, a nível energético, me ajudou bastante. Foi numa altura da minha vida que... Pronto. E não foi há muito tempo. Eu normalmente também utilizo as cartas para me ajudar de forma intuitiva a utilizar os óleos essenciais. E estava-me sempre a sair o orégano. E até na altura pensei, mas porquê o orégano? O orégano é o óleo da humildade. Ajuda-nos também a ser humildes. Mas eu pensei, mas humildade... Mas pronto. Ele também nos ajuda a ter coragem para dizer basta para situações tóxicas. Para situações, quer seja em relacionamentos, quer seja em empregos. Para todo o tipo de situações que vos traga toxicidade, que não esteja de acordo com a vossa essência, com a vossa luz, vai-vos ajudar a tomar coragem para dizer basta para esse tipo de relacionamentos... Desse tipo de relacionamentos... Para esse tipo de situações. E... Pronto. E terminar. Para que vocês estejam abertos para outras situações melhores. Que estejam em sintonia com a vossa luz. Portanto, fez-me todo o sentido. Por isso é que eu também gosto muito de utilizar os óleos essenciais de forma intuitiva. Mas pronto. O que vos posso dizer é que eu também sou apaixonada por este óleo essencial. Além de pegar-se sempre nele, quando existe assim uma situação mais complicada, infecção, inflamação... E para me ajudar a desapegar das coisas. Sabem? Até dá para quando vocês estão a fazer uma limpeza na vossa casa. Para desapegar das coisas que vocês ainda acham que querem ficar com elas, mas já não recebem. Ele ajuda-nos a ver o que é que é importante na nossa vida. A ver o que nos faz bem. E largar e libertar o que não nos faz bem. Que não ressoa com a nossa melhor versão. Portanto, meus queridos amigos, assim eu vos deixo mais esta partilha sobre um dos óleos essenciais, um dos 10 óleos essenciais principais da Duterra. E se gostaram do vídeo, eu agradeço que qualquer um goste. Que subscrevam o canal, se ainda não são subscritoras. Que partilhem também alguma experiência que tenham tido com o Oregon. Ou algo que vocês queiram partilhar aqui. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. Tchau!